Vou pedir um vídeo dele, confirmando que recebeu o primo dele e tal. E vai dar certo, Piazada. Eu sou o WS na estrada, pra quem não conhece aí, o Alisson Rios. Queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like aí pra gente e participar, Piazada. Comenta, compartilha, participe que você talvez um dia pode ganhar aqui um brinde do canal ou quem sabe ganhar numa rifa aqui do nosso canal WS na estrada, beleza? Eu vou ficando por aqui. Tchau, obrigado, moçada. Muito obrigado pra vocês todos. E se não, o sininho e curtida, gente. Bora aí, vamos se inscrever no canal. Valeu! Ele merece. E aí, vamos se inscrever no canal. E aí, vamos se inscrever no canal. E aí, vamos se inscrever no canal.